Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo. Sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E o primeiro link na descrição é o da Binance, essa é a maior corretora de criptos do mundo. E usando o nosso link para se cadastrar, você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente ao robô de operações que a gente utiliza. Então bora lá para o vídeo. Bom, vocês sabem que as coisas não estão muito legais lá para o Zewa, né? O Joe Biden simplesmente colocou um monte de lei e determinação estranha acerca das criptomoedas. Ninguém entendeu nada, ele considerou tudo como farinha do mesmo saco. Então o cara que muitas vezes vai ter um lucro ínfimo, ele vai pagar um imposto gigante. E o cara que tem um lucro grande, ele vai pagar um imposto ínfimo, né? Claro que por base a questão de existir o imposto já não faz o menor sentido, ok. Mas ainda assim, nem ao que o Estado se propõe a fazer, ele realmente acaba fazendo direito. E o que aconteceu agora é que a senadora Cynthia Loomis ganhou fama no setor cripto por seu acolhimento do Bitcoin, desde nem pela política monetária e expansionista do Federal Reserve dos Estados Unidos. E o seu colega, o senador Ron Ryden, há tempos vem defendendo a proteção da privacidade para cidadãos americanos. Então não é surpresa que ambos estejam aí apadrinhando uma legislação que, sem dúvida, vai agradar os bola murcha, né? Quem que é o bola murcha? É o cara que, ele tá lá, tá no Bitcoin, tá nas criptomoedas, mas o bichinho ainda é a favor do Estado, né? Então ele acha que de repente alguma lei que vier vai fazer alguma diferença, mas não vai. É a mesma coisa que perguntarem assim, ó, e aí mano, você quer apanhar de cacetete ou você quer apanhar de porrete, né? Ah, fizemos uma lei que impede que as pessoas apanhem de cacetete. Daí muita gente vai olhar e vai falar, nossa véi, os caras fizeram uma lei que impede de apanhar de cacetete, né? Nossa! Bom, e a ideia dos caras, obviamente, é proteger as criptomoedas e o cripto investidor. E tentar barrar aí a ação do Joe Biden. Bom, então a ideia desse projeto de lei é excluir algumas pessoas da taxação que o Biden impôs. Então ele vai pegar pessoas como, por exemplo, mineradores, stakers, fornecedores de carteira cripto e desenvolvedores de software em blockchain para que não sejam responsáveis pelo envio de dados dos clientes ao seu serviço interno da Receita Federal. Bom, resolver isso não vai resolver. Vai amenizar um pouco o problema e a gente sabe que o que acontece lá no Zewa muitas vezes reflete para o resto do mundo, mas simplesmente só vai estar tampando o sol com a peneira, né? Não vai estar aquele sol forte, escaldante nas costas de alguns dos investidores de criptomoedas, mas ele ainda vai estar lá. E necessariamente nenhuma solução que vier do estado vai ser algo útil.